Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Stripoli trazendo mais uma novidade do Windows 10 versão 2004, a grande atualização de maio. Agradecendo aí todos vocês seguidores do site canal MS Week. Nesse vídeo aqui, a novidade é interessante, porque você pode configurar uma limitação de largura de banda em megabytes. Isso a gente está olhando para quê? Somente o Windows Update e downloads que nós baixamos na Windows Store. Perfeito? Importante ressaltar isso daí, porque se você faz essa configuração e faz essa limitação de largura de banda, quando você baixar algo da internet, ele não vai pegar essa configuração, porque não se aplica a esse tipo de cenário. O cenário é o Windows Update e downloads vindos da Windows Store. O que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou comparar essa configuração que nós temos na versão nova, 2004 do Windows 10, com o que nós tínhamos na versão 19.09, só para a gente entender as diferenças. Na sequência, eu vou fazer um teste prático para ver se esse recurso de fato funciona. Importante a gente testar esses novos recursos aí para ver se eles são eficientes. Vou clicar aqui no botão iniciar, configurações. Tem uma outra coisa importante também que eu vou citar para vocês aqui. Atualização e segurança, opções avançadas. Aqui em otimização de entrega, clicamos aqui. Dentro de otimização de entrega, opções avançadas. Aqui está a nova configuração dentro de opções avançadas, onde eu consigo configurar a largura de banda em megabytes. Observe que aqui embaixo também consigo configurar em porcentagem. E agora nós vamos fazer uma comparação como que é essa tela aqui na versão 19.09. Então, eu vou pegar a tela aqui, estou arrastando a tela escura com tema escuro correspondente à versão 19.09. Observe que eu não tenho a opção aqui de configurar essa limitação em megabytes. Eu só tenho em porcentagem. Observem a diferença aqui. Realmente é uma nova funcionalidade. Vou passar a tela para cá. Beleza. E agora nós vamos fazer um teste prático ao vivo com download em andamento. O recurso vai funcionar. Ele vai limitar essa largura de banda, mesmo que o download esteja em andamento. Uma diferença muito importante antes de começar esse teste. Observe que você tem aqui, limitar a quantidade de largura de banda usada para baixar atualizações em segundo plano. E aqui ele tem em primeiro plano. O que quer dizer essa diferença de segundo plano e primeiro plano? Quando nós falamos aqui primeiro plano, imagine quando você vai baixar o update e ele está baixando lá direto do site da Microsoft para a sua máquina. Ligação direta. Ou também quando você está baixando algo da Windows Store. Então, esses dois tipos de cenários, eles entram dentro desse primeiro plano. Então, a configuração que você fizer aqui, ele está relacionado a esse tipo de cenário. No cenário de segundo plano, nós estamos falando da otimização de entrega. Aí vocês podem perguntar, poxa, mas o que é a otimização de entrega? Imagina que você baixou o pacote de atualização do site da Microsoft e aí você vai usar a sua máquina. A sua máquina, ela será utilizada para distribuir esse pacote de atualização que você baixou com outros computadores. E aí você tem uma configuração na tela anterior, onde você pode compartilhar essa atualização ou esse pedaço da atualização com computadores da sua rede local ou com computadores da sua rede local e internet. Ou seja, aqui no cenário de baixo, você está compartilhando aquilo que você baixa de atualização do Windows com outras máquinas da internet. Então, isso aqui não é muito bom. Por padrão, vem isso daqui, ou então muitas pessoas acabam desabilitando. Eu vim aqui só para mostrar para vocês o que é essa configuração de otimização de entrega que tem relação com essa questão do segundo plano. Então, essa questão do segundo plano está relacionada a esse cenário de otimização de entrega. Então, você pode criar uma limitação para isso, para você limitar a quantidade de largura de banda para essas atualizações de segundo plano. Perfeito? Vou abrir aqui a Windows Store. Eu já até vi aqui um exemplo que nós podemos fazer aqui em jogos. Aí tem um jogo gratuito aqui, Asphalt 9. Ele tem 2 GB. Eu estou com uma internet aqui de 300 MB. Então, aqui no gerenciador de tarefas, vindo aqui em desempenho, nós vamos observar ali em receber, que aí eu estou falando aqui de download. Então, esse download aqui, claro, ele não vai, talvez, bater 300 MB, por conta do servidor também pode ter alguma limitação de velocidade. Mas, com certeza, a gente vai ver aqui número de 80, 90 MB e depois nós vamos limitar para 10 MB e vamos ver como que vai ficar essa taxa aqui. Perfeito? Vou voltar aqui na Windows Store. Eu vou clicar aqui em obter. Eu escolhi esse jogo aqui, Modern Combat 5. O Asphalt estava dando pau na hora de baixar. Vou clicar aqui em obter. Ele vai começar a fazer o download. Nós vamos acompanhar aqui. Eu vou abrir o gerenciador de tarefas aqui na parte de rede. Vamos acompanhar aqui em receber. Vocês vão observar que a taxa aqui vai aumentar. Taxa de download aqui na casa de 70 MB, 80 MB. Às vezes bate 90. Beleza? E dá para acompanhar aqui também pelo gráfico. É legal também acompanhar por aqui. E agora nós vamos voltar na tela de configuração. Eu vou até deixar esse daqui aberto no meio. Aí eu vou ficar na tela dividida aqui para a gente acompanhar exatamente a mudança que vai ter quando a gente alterar a configuração aqui. Vou limitar para 10 MB. Ok. Não tem nenhum botão de salvar aqui, tá pessoal? Então a partir do momento que você ativou, configurou aqui a limitação. Aperto aqui de lá de fora e já baixou aqui para 10 MB. O download já está limitado a 10 MB conforme a configuração que eu realizei aqui. Perfeito? Então o recurso realmente funciona, legal. A gente não precisa nem parar o download, reiniciar, nada disso. Ele já aplica a configuração na hora. Está limitado aqui já. O gráfico vocês já observem aqui no gráfico. Estava em 80 MB, a média, né? Agora já está aqui 10 MB. Se eu desmarcar aqui a limitação, naturalmente, aguarda alguns segundos, ele já começa ali a subir imediatamente. Perfeito? Para upload eu não tenho essa configuração. Para download eu tenho essa opção de MB por porcentagem e para upload para porcentagem também. Perfeito, pessoal? Então esse é o recurso. Fica atento aí nessa diferença entre primeiro plano e segundo plano. E avalie bem utilizar no seu ambiente de trabalho ou até mesmo na sua casa. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, dessa novidade. Valeu, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.